Vamos dar início a nossa entrevista com o novo comandante aqui do 4º Pelotão de Polícia Militar Rodoviária e Meio Ambiente, Sargento Fernando Sanches. Sargento, bom dia, um grande prazer estar conversando com você. Bom dia, Otávio. O prazer é meu poder estar dando essa entrevista ao pessoal de Itajubá e região. Pois é, Sargento. Você estava há pouco tempo atrás no 56º Batalhão de Polícia Militar e agora assume essa parte aqui, o comando do 4º Pelotão. Desafios, grandes desafios pela frente? Grandes desafios. No 56º Batalhão eu trabalhava na adjuntoria de ensino e treinamento, com a parte de treinamento dos militares. E agora, completamente diferente, comandando uma área bem específica, que é a área voltada à Polícia Rodoviária, a Polícia do Meio Ambiente, entendeu? O comando de um pelotão com 4 grupamentos, 2 aqui em Itajubá e 2 em Paraisópolis. Para mim é um grande desafio na carreira. Quantos homens estão ligados a esse pelotão? São 25 homens ligados. Comigo dá 26. Para tomar conta de quantos municípios? A área de Itajubá, contando com Itajubá, são 15 municípios. É muita coisa, hein? Bem coisa. A área é grande, entendeu? Mas o pessoal muito dedicado, muito comprometido. E, graças a Deus, estou à frente de profissionais qualificados. Bom, isso temos que observar sempre que se diz respeito a estradas e florestas. Sim, a área de estradas, né? E a Polícia Rodoviária também, convênio com a Polícia Rodoviária Federal, a gente também toma conta de várias rodovias federais que cortam o nosso município, né? Dentro desse estudo prévio que você já fez, Sargento, quais são os principais problemas que ocorrem, vamos começar falando, nas estradas? Nas estradas que eu vejo os principais problemas é com relação ao excesso de velocidade, né? Principalmente na rodovia 459, a BR-459, que corta o nosso município e passa por dentro de Itajubá. Então, eu acho que é um trecho bem complicado para a gente trabalhar em cima dele. E as demais rodovias até que já é mais tranquilo. Mas a BR-459 é o nosso foco principal. As brites das leis secas continuarão firmes, né? E, conhecendo o Sargento Fernando Sanches, como eu já conheço há bastante tempo, vão ser intensificadas? Sim, serão todas intensificadas e principalmente períodos de evento, né? Igual, na nossa região tem várias festas, né? E, com certeza, esses eventos, entendeu? A gente tem que dar uma atenção especial, entendeu? Para o cidadão ter consciência que ele tem que divertir, tá entendendo? Mas, se ele vai para beber, ele não pode pegar no volante, não, de jeito maneiro. Deixe para o amigo que não vai beber. Ter sempre essa preocupação numa escala de alguém que não bebe, saber dirigir e estar acompanhando, né? Sim, tem que ter essa conscientização. A população, hoje em dia, a gente vê que no começo houve uma certa resistência, mas agora o pessoal está tomando ciência que, realmente, bebida e volante não combinam. Sargento, eu queria fazer uma reflexão nesse ponto. Eu estive até conversando com o pessoal da Patrulha do Trânsito sobre esse aspecto, porque eu converso com muitas pessoas que ainda não aceitam muito esse aspecto de ah, eu sempre bebi e dirigi. Mas, provavelmente, a lei seca, ela começou a ser de tolerância a zero pelo fato de que, vamos dizer que a minoria que abusa, né, acaba prejudicando a maioria que, mesmo bebendo, mantendo o controle, fica sendo punido por aqueles que bebem e não tem mais o controle da situação, né? Isso daí, cada organismo é um organismo, né? Mas, o que a gente vê que, por estudos, entendeu? E o dia a dia do policial militar, vê que os reflexos são realmente, entendeu? Afetados. Então, não tem como a pessoa ingerir bebida alcoólica, entendeu? E pegar num volante. Não tem jeito, não. Isso daí não tem como, entendeu? E nós, como encarregados de aplicação da lei, entendeu? A gente tem que realmente fazer valer a lei e não tolerar esse tipo. Sargento, e quanto às questões ambientais? O que é que tem sido os pontos de destaque, de dificuldade para a polícia ambiental? Ah, com relação a essa questão do meio ambiente, a gente, eu assumindo agora a frente do pelotão, eu vejo que é uma situação bem controlada, entendeu? Com relação ao meio ambiente, eu vejo que os militares que estão à frente do meio ambiente, eles estão trabalhando, entendeu? Para evitar desmatamento, entendeu? Na área e na região. Com relação à pesca, em regular caça, entendeu? Eu vejo que o controle já está bem efetivo, já. E, no caso, o que a gente vê claramente, entendeu? É com relação à falta de conscientização da população, principalmente da zona rural. Então, a gente tem que trabalhar bastante em cima da parte preventiva, entendeu? E esclarecendo o cidadão leigo com relação à legislação ambiental, que é uma legislação bem vasta, entendeu? E que não é trabalhada, entendeu? Nas escolas. O que eu vejo, a parte de conscientização é a melhor coisa para a gente poder trabalhar em cima. E muitas das vezes que ocorre alguma contravenção ou crime ambiental, a gente vê que é por falta de conhecimento da legislação. Agora, Sargento, recentemente aconteceu um evento em Itajubá, de um programa que incentiva a preservação de nascentes. A polícia ambiental, ela vai também dar um enfoque na questão do combate à destruição de nascentes e o incentivo à preservação? Porque muitos criadores de gado, às vezes, eles deixam o gado pastar na própria nascente, ou beber numa nascente, e acaba prejudicando a vizinhança. Com relação aos mananciais, são áreas de preservação permanente, entendeu? E nesse ponto, eu acho de fundamental importância, não só trabalhos educativos, mas com a polícia do meio ambiente fazer também o trabalho repressivo em cima. E a gente vem fazendo, porque esse problema de água não é um problema só nosso, entendeu? Aqui em Minas Gerais, como no Brasil inteiro, e até fora do Brasil mesmo. E a gente vê que há tempos atrás, quem diria, uns 3, 4 anos atrás, se alguém falasse assim, vai faltar água, todo mundo ia dar risada. E hoje a gente vê que realmente isso é uma realidade, e que todo mundo tem que trabalhar em cima, para a gente pegar e conseguir contornar essa situação e não passar nenhum apuro com relação à falta de água. É isso mesmo. Bom, Sargento, boa sorte, sucesso, e eu queria dar aqui meu testemunho da certeza de que você vai fazer um grande trabalho, porque além de sermos amigos, para quem não sabe, o Sargento Fernando Sanchez é um chefe escoteiro, e o que dá a garantia de que vai fazer um trabalho excepcional. Realmente, é bastante peso nos meus ombros, né? Mas com certeza eu vou dar conta do recado, entendeu? Para mim, eu vejo que foi uma bênção de Deus, eu poder estar à frente do quarto pelotão, no final da carreira minha, então eu sinto isso como um presente, poder comandar o quarto pelotão, e acredito fielmente, entendeu, que contarei com o apoio dos diversos amigos, principalmente lá do nosso grupo escoteiro. É isso mesmo. Obrigado, Marta. Agradeço. É isso mesmo. Meu caro amigo, boa sorte, sucesso, e sempre alerta. Sempre alerta. Conversei aqui com o comandante do quarto pelotão de polícia militar, rodoviária e de meio ambiente, o Sargento Fernando Sanchez.